Vamos falar agora sobre 2FA, é isso aí, a autenticação de dois fatores que a gente utiliza ali nas exchanges para acessar o HiveOS, Miner Start, NiceHash, quando você quer ter segurança, algumas exchanges obrigam você a ter 2FA para fazer saque, para fazer depósito e tudo mais. Quando você vai, eu estou aqui na TXBit, desativei o meu 2FA, vou mostrar para vocês uma grande questão, toda vez que você vai ativar um 2FA, toda vez que você vai colocar o 2FA, você vai ativar isso aqui, está lá, usa o Google 2FA, e aí tem esse QR Code para você escanear, beleza? Você vai, pega o celular e escaneia esse QR Code, quando você escaneia esse QR Code, ele passa a mostrar aquele numerozinho lá do 2FA, que vai mudando de tempo em tempo, que vai mudando de tempo em tempo. Beleza. Aí você perde o celular, o celular quebra, ou você troca de celular. Quando você troca de celular, mas tem o celular antigo, no próprio Google Authenticator tem lá transferir de celular, e você serve um passo a passo de transferência. Agora, roubaram o teu celular, teu celular queimou, teu filho desinstalou o 2FA do aplicativo, do 2FA do seu celular, você perdeu o 2FA. Quando você cria o 2FA e vai ler o QR Code, está vendo aqui, backup code, tem um hash aqui embaixo. Esse hash é a forma que você tem de adicionar esse mesmo 2FA em outro dispositivo posteriormente. Lá no maisinho, que tem leitura de QR Code e inserir código. Se você copiar esse código e colocar no seu celular, você insere o mesmo 2FA do QR Code. Então, toda vez que você fizer a leitura de um 2FA, a inserção de um 2FA no seu dispositivo, faça backup desse 2FA Code aqui, desse backup Code, desse código de backup, em algum lugar que você possa ter acesso posterior, beleza? Faça backup. Tem gente que copia e cola em um arquivo de texto. Por exemplo, tem sites que não deixam copiar, ele mostra uma imagem, né? E aí, o que eu faço? Eu uso a ferramenta do Windows, né? De fazer um print aqui, só dessa seleção, que é Shift, a bandeirinha do Windows WinKTab, Yes. E ele abre isso aqui pra mim, e aí eu salvo isso aqui, e aí vou colar. Tá lá, ó. E eu salvo essa imagem numa pasta de segurança, alguma coisa, eu guardo esse backup, tá? Já aconteceu comigo, eu tinha um S20, quebrou a tela, mandei lá pra trocar a tela. Antes de mandar pra trocar a tela, o que eu fiz? Eu resetei meu celular. Tava todas as minhas chaves, tudo lá e tudo mais. Tive que tirar ali a digital do celular pra conseguir trocar a tela. E eu não me toquei de bloquear isso aqui. O que eu tive que fazer? Tive que reinserir todos os dois FAs no meu celular, sorte que eu tinha um backup do código de inserção, e aí consegui fazer isso, beleza? Então sempre gravem esse código de backup, salve em um lugar, que isso é a forma de você inserir de novo num dispositivo novo, beleza? Beleza?